Olha, presta atenção nessa dica para o dia dos namorados. Eu estou na Bravo Pizzas, que tem esse restaurante fantástico, tem um rodízio muito bacana. Você pode vir aqui também no dia dos namorados. Mas a dica que eu quero dar é de uma pizza especial para o dia dos namorados. Bruna, eu quero que você conte que pizza é essa, além de gostosa, em formato de coração? É, em formato de coração, né, pra manter todo o romantismo que precisa pro dia dos namorados, né. Aí a gente tá com essa pizza, que é em formato de coração, e ela vai caramelo, caramelo feito mesmo, e o chocolate Kit Kat. Que delícia! É, que todo mundo adora. E é só delivery, as pessoas têm que encomendar? Só pro delivery, tem que ser sob encomenda. Que legal! Sabe quantos? 40 reais, pra dar um toque a mais na sua noite do dia 12 de junho. Olha só que bacana essa dica. Pizza dos namorados da Bravo Pizzas. Tchau!